Fala galera do YouTube, beleza? Muito obrigado a todos os inscritos e quem é novo se inscreva, ative o sininho e deixe o like maroto para ajudar o canal. Galera, não estou tendo muito tempo para fazer vídeo, graças a Deus estou trabalhando muito. Tinha vendido a maioria dos meus belgas, acabei comprando mais uma remessa agora. Comprei um belga cobra aqui, muito bonito, uma fêmea de vermelho nevada, não tendo muito bem de cor. Vamos ver se faço uns pedulinhos aqui pintados, nasceu dois filhotes, mas acredito que não vão ficar pintados. Aqui embaixo tem um casalzinho que eu tinha separado, agata vermelho mosaico, é um casal muito bonito. Também ruim, mas está aqui o casal, belga muito bonito. Aqui embaixo estão uns filhotadas, branco e amarelo, os belguinhos brancos e amarelos, os belguinhos bonitos. Tem uns machos, umas fêmeas aí, tudo novinho. Aqui embaixo tem mais uma remessa de filhote. Olha que belga laranja bonitão, estou sem gaiola, acabei passando a maioria das minhas gaiolas. Esse belga aqui que subiu agora, esse laranja aqui, ele é adulto, é o único adulto, está cantando bastante. E os outros são filhotes aí, novinhos. Essa daí é essa fêmea canela na frente. O mais escurinho eu não tenho certeza, se é macho ou fêmea. Aquela pintadinha lá atrás lá é uma feminha. Eu vou mostrar para vocês os dois filhotinhos que eu... Olha que belga bonito, galera. Um belga cobre natural. Quando eu comprei ele, o cara falou que nunca deu cantar chanchi na ele. Um vermelho cobre natural, muito bonito. Um cobre... Cobre meio a cor de cobre, muito bonito. Deixa eu espantar ele aqui para mim. Olha que bichão bonito. Meio irmão, olha que bicho bonito, galera. Um cobre... A cor que eu mais gosto, galera. É a cor que eu mais gosto, é o cobre. E olha que feminha, a vermelha, muito mansinha, galera. A feminha é muito mansinha. Vou tentar filmar aqui para vocês verem por cima. Olha que feminha assim, galera. Recebi a ligação aqui, cortou o vídeo. Duas vezes. Deixa eu ficar atendendo. Está aqui, galera. Os dois filhotinhos. Olha, esse daqui vai ficar pintado. E o outro parece que vai ficar cobre. Ela tinha colocado três ovos. Nasceu três filhotinhos. Feminha nevada, muito bonita. É uma bonita. Se eu filmo daqui, dá uma olhada. Olha que feminha luxo, galera. Feminha. Eu não sou muito chegado canal de cor. Estou gostando. Eu já pego uns há um tempo atrás. Não cheguei nem a filmar. Agora eu peguei mais uns. É muito bonito. Esse casal aqui foi um casal que eu me encantei. Ágata vermelha e mosaico. O macho está até fazendo a muda agora de filhotão. Passando para adulto. E, galera, está nevando lá fora. Olha aqui. Vou mostrar para vocês. Está nevando lá fora. A neve caindo lá fora. Os filhotinhos tirando, reproduzindo. Os filhotinhos. Dois. Vou chamar o cachorro. Caramba. Vou tocar nesse aqui. Olha. O filhotão lindo, lindo, lindo. Olha a neve caindo lá fora. Ah, mas como assim? A neve lá fora. Frio danado. Você tirando o filhote. Galera. Aqui a gente tem o hiri. É um aquecedor aqui, ó. Liga na energia. A casa, dentro de casa, fica quente. Fica bom o tempo. Não fica tão frio. Não fica frio, na verdade, né? Só se você desligar o hiri que vai ficar gelado. Mas está aí. A neve caindo. Hoje é domingão. Tirei esses dois filhotinhos aqui. Essa daí foi a única fêmea que eu comprei já adulta. Que eu adquiri, ó. É muito bonito. Esse macho pobre. E esse machinho aqui, que é adulto também. Eu comprei ele pra colocar com aquela fêmea, né? Eu comprei o casal. Acredito que eu vou tirar mais uma choca desse dele com ela. Mas aí, eu quis fazer uma mistura aí. Pra mim ver se eu tiro esse cobre. E sai alguma fêmea cobre aqui desses dois. Tomara que essa totalmente cobre aqui. Essa de cá. Que não vai ficar pintada. Parece que não vai ficar pintada, né? Tomara que seja fêmea. Que aí depois eu faço o F2. Jogo no pai dela pra me tirar os cobres. Pô, esse belguinha filhotão aqui. Canela. Não sei se é ágata alguma coisa, galera. Não entendo muito de cor. Mas os pais deles que eu vi na casa do cara lá. Era tipo um ágata. Ágata, sei lá. Eu perguntei o cara também, o cara não sabia me dizer. Mas é muito bonito. Aí eu romei outra fêmea aqui. Cadê? Ela aqui, ó. Ela tem ali no chão ali. Ela aqui. Essa aqui parece ser uma fêmea. Eu vou fazer eu formar o casalzinho com aquele machinho lá. Se Deus quiser. Valeu, galera. Um forte abraço a todos. Fiquem todos com Deus. Deixa esse like maroto pra ajudar o canal. Se Deus quiser, eu vou postar mais vídeos aí no canal aí, no parado. Muito obrigado a todos aí que ficam perguntando por que eu parei de fazer os vídeos. Muito obrigado mesmo, galera. Pode levar essa pãe. Fiquem todos com Deus. Fui. Fiquem todos com Deus. Fui. 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 Obrigado.